Oi gente, oi galerinha do vídeo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra cortar o cabelo É, pra cortar esse cabelão aqui, tá muito grande É, e aí eu tenho uma data especial Hoje vai ser sua data especial que você vai cortar o cabelo? Então vamos lá que a moça já chamou a gente Já? Vamos? Você vai mostrar pra galerinha? Sim Gente, vem Vem, irmã, não, já chamou Desce isso, gente Não, não, amor, fica à vontade, viu? A gente vai começar Eu esqueci seu nome, princesa É Luísa Ah, a Lili vai fazer patinha com a outra A gente vai começar a dar seu cabelo Desce aqui pra mamãe Olha, gente, tô no meio do cabelo dela Vamos ver como vai ficar Calma aí Calma aí, deixa só... E aí, ó, a gente vai tirar uma foto também, ó, tá? Aí você pode amasar na foto, tá? Pode colocar a mão assim, tá? Tá? Pode sorrir. Agora eu vou tirar uma de costas, tá? Olha lá, gente, agora a Lorena. Tá? Nossa, menina. Ela malota do pio. E aí, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Você tá relaxando? Sim, agora tá ligando som, né? Luísa tá aqui tomando uma aguinha. A Lorena tá ali já no celular. É muito de diva, mini diva. A vó vai chorar, hein, filha? Já chorou que ainda cortei o meu? É. Fez as fotinhas lá, Lu? Fez, né? A gente pode fazer lá como tá? Depois pode. Eu não gosto assim. É só pra cortar, filha. Ah, na capinha? Tá bem empolgadinha. Não põe a mãozinha pra fora, assim. Vai ser rapidinho, tá bom? E o seu nome? Como que é? Ah, Lorena. E o meu nome é Lívia. Lívia e Lorena. A Lorena tá aqui no tratamento de hidratação. Quer dizer que agora, depois, você vai postar seu vídeo de cortar o tamanho do canal. Qual o meu nome do seu canal? Malu Delo Family. Malu? Delo Family. Deixa eu vir pra cá, pra ver. Tá certinho aí, meu amor? Agora tem que ter a cabecinha bem parada, Lu? Filha, não pode se mexer agora, tá bom? Luísa, tira o pé. Não pode mexer a cabeça. Ai, 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 o Delo já tem também. Mas eu vou pegar um cachinho ali e vou guardar também. É, né, filha? Já tá cortando. Você tem que ficar bem retinha. Bem retinha. Que estátua. Tá cortando? Tá cortando. Vai ficar, ó. Tá gostando, é? E aí? Tá ansiosa? Você vai usar ele solto agora, filha? Vai. Não é to lindo o seu cabelo. Eu vou usar o cabelo solto amanhã pra escola. Ah, mas pra escola tem que ser preso. Mas você pode ir pra igreja com ele solto. Você vai pra escola, Lu? Não, mãe. Mãe, mas não, 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 não. Mãe, amanhã você tem ensaio. Você tem ensaio? Você tem ensaio? Eu acho que a tia vai pedir pra você guardar o seu corpo pra você prender. A pro da dança. Eu vou usar o cabelo solto amanhã. Tá bom. Tá linda, hein? Tá maravilhoso. Fica retinha, minha pincheza. Olha lá. Achou fácil, né? Eu achei. Tá bem tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Essa é a escova de acaré. Vou comprar, filha. Sempre bem molhadinho, porque é o que vai ativar a definição, tá? Aham. Já, já, você vê. Já, já. Você vai se ver lindo e maravilhoso. Bom, Lu, agora sim, olha aqui pra tia. Ó, joga a cabecinha pra trás e balança. Deixa eu ver o cachinho. Balança bem. Pra soltar ele pra raiz. Balança, balança, balança. Balançou. Isso. Levanta a cabecinha. Perfeito. Olha esse corte, gente. Vai ficar bem maravilhoso. Lu. Você tá nesse negócio aí? Como que chama isso? Parece uma toca gigante. Secador. Você quer um chazinho agora? Vou pegar pra você. Luísa já tá fazendo amizade, né, Lu? Ah, tá. Então é um desse pra um tanto assim de cabelo, né? Isso. Você vai pegar, tipo, um tanto assim de cabelo, tá? Tá. Sempre começa de baixo e vem subindo. Sempre enlugando bem o cabelo. Sempre passando o dedo por dentro do cabelo. É bom? Ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Você gostou, Lu? Nossa, olha esses fachinhos, gente. Que linda! Espera aí que a tia vai mostrar pra você atrás. E aí, princesa, você curtiu o seu nosso cabelo? Dá balançada nesse cabelão. Balança bastante, com vontade, assim, ó. Não? 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 Não quer desmanchar? Pronto? Pronto? . 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 Olha aqui! Manda um beijo! . . . . . . Eu sei que você não está passando.